Você sabe qual é o último objeto do Sistema Solar já visto por uma sonda? Sabe como é que ele se chama? E sabe que ele mudou de nome? Vem comigo! Quando a sonda New Horizons foi lançada em 1º de janeiro desse ano, ela chegou ao ponto de passar pelo objeto que seria o último objeto já visto pelo ser humano, por uma sonda no caso, e recebeu o nome de Última Thule. Na verdade, esse nome foi dado por ser o último objeto avistado no nosso Sistema Solar. Lá no cinturão de Kuiper, por onde anda Plutão, né? Da onde vem Plutão também. Então, ele não chega a ser um planeta não, por causa desse formato estranho que ele tem de batata. Acontece que os pesquisadores responsáveis pelo projeto da New Horizons resolveram batizar o Última Thule, e agora ele se chama Arrokoth, ou Arrokoth, ou Arrokoth. Esse nome vem de um idioma de uma tribo de nativos, lá da América do Norte, da região da Virgínia, da costa da Virgínia. Arrokoth, no idioma dessa tribo nativa lá da costa da Virgínia, dos Estados Unidos, significa céu, significa aquilo que se observa no céu, as coisas que se observam no céu. Quando a gente olha para o céu e vê, se fica maravilhado com as coisas que tem lá. Então, eles se chamam de Arrokoth, ou Arrokoth, ou Arrokoth, ou Arrokoth, como eu havia falado. Então, é nesse sentido que foi dado esse nome. Eu tenho orgulho de pertencer à Rede da Resistência Científica. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! 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 Tchau!